Oi gente, hoje eu vim com uma dica de penteado para o final do ano. Como vocês podem ver, é um penteado meio solto, meio preso. Ajei de um penteado bem prático agora para o final do ano, né, que para nós faz bastante calor, então ele não vai ficar te incomodando, não vai ficar solto no rosto, mas também não vai ser um penteado, sim, tão simples, só preso, sem graça. Então, se tu quiser ver como é esse penteado, como eu fiz ele, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar, vou escovar o cabelo desembaraçando ele e vou pentear ele todo aqui para trás. Eu não vou usar nenhum fixador de cabelo, tá? Mas, hoje é necessário, tu usa. Vou separar uma mecha aqui na frente, ó, até o final aqui atrás da cabeça. Vou pentear ela também para ajeitar os fios. E vou prender esse rabinho com uma borrachinha dessas de silicone. Tem que prender ele bem preso, tá? Para conseguir fazer agora a próxima parte, para ele não destroçar tudo na frente. Se tu quiser fazer um desfiadinho aqui para deixar o outro pente mais alto, dá para fazer também. Depois, tá bom, só dá uma puxadinha, aí depois no final. Agora, eu vou abrir um buraco aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar esse rabo aqui dentro. Dá uma apertadinha. E aí, ele ficou torcidinho. Aí, escovo ele de novo, para não ficar nada enrolado. Já vou separar outro elastiquinho aqui. E agora, eu vou pegar uma mecha de cada lado de novo. Vou fazer esse lado separado, porque esse cabelo aqui tá meio bad hair hoje. Vou dar uma torcida nele, assim, ó, para cima. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou juntar essas duas mechinhas que eu peguei agora com o rabinho que tava sobrando da torcidinha de antes, tá? Vou escovar tudo. Eu vou virar para vocês conseguirem ver melhor. Eu vou prender esse rabinho de novo. E vou fazer a mesma coisa. Vou abrir um buraco aqui, ó. E vou passar esse rabinho por dentro. E aí, vai torcendo e vai apertando, tá? Para ele ficar certinho. Escova tudo para deixar certinho. Abre o buraco. Prende bem. Abre o buraco. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar bem agora. E passa o rabinho por dentro dele. No final, aperta tudo para ele ficar bem presinho. E tá pronto o penteado. A dica para incrementar esse penteado que eu vou dar, eu já mostrei como fazer no vlog, bem lá no início do vlog. Que é fazer esses grampinhos com as pérolas nas pontas. Fiz isso aqui bem na marca que a Chanel fez um desfile e daí os modelos usarem os grampinhos assim com pérolas nas pontas, tá? A minha dica, então, para incrementar vai ser usar eles, já com o meu cabelo, né? Para quem tem, de repente, para quem dá cabelo curto, fazer isso. Como eu não consigo fazer nem minha beleza, nem nada com esse tamanho do cabelo. E eu vou tentar prender ele mais ou menos em cima do elastiquinho. Para essa pérola dar uma disfarçada nele ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E aí também vou colocar ele para dentro do cabelo para ele não ficar aparecendo, ficar só a pérola. E aí, nesse último, eu vou passar ele meio que para o lado. E aí, tá pronto. Então, essa foi a minha dica de penteado para esse final de ano, rápido, fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. E aí, tchau, 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 tchau.